É uma boa ideia treinarmos nossa raça. Xiaolin me concorda. Mas qual seria o melhor jeito de treinarmos? Eu tenho uma ideia. Agora me soque. Viu? Agora fazemos isso repetidamente. Até que nossos poderes evoluam. Muitos treinos depois. Uou. Xiaolin me despertou nova habilidade. Deu para ver. O que será que isso faz? Acho que deu para entender. Xiaolin gostou de seu novo poder. Vamos treinar mais. Eu tenho um mau ressentimento sobre isso. Mas treinos depois. Vamos ver a nova habilidade de Xiaolin. Uou. Xiaolin me agora pode voar. Agora minha vez. Vamos ver quais poderes eu despertei. Parece que agora eu tenho tornados. Isso não é legal Xiaolin? Xiaolin? Ou espere? Eu acho que estou tão rápido. Que ele nem consegue se mover. Espere. Acho que isso pode ser útil. Vamos explorar. Uau. Isso é. Impressionante. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Hora de fazer uma pequena trollagem. Agora eu caio fora daqui. Então? O que achou? Xiaolin achou o que? Bra. Você realmente não viu nada? Xiaolin não sabe do que você está falando. Não. Que barulho foi esse? Nada. Ou. Olha só. Eu acabei de notar que. Eu alcancei. Eu alcancei 5 milhões de bom. Mas você nem saiu daqui. Como você tem 5 milhões de recompensas. Tem certeza de que isso não é coincidência? Claramente é uma coincidência. E eu não tenho nada a ver. Com o que deve ter acontecido lá atrás, ok? Xiaolin validou sua resposta. Mas Xiaolin tem pergunta. Você tentará chegar aos 10 milhões? Bra. Essa é uma boa pergunta. E a resposta para ela é... Por que não? Xiaolin pode ajudar. Não. Xiaolin está confuso. Se eu for obter 10 milhões de recompensa. Eu farei isso com meus próprios músculos. Ok. Mas qual fruta você irá usar? Eu tive uma ideia. A fruta que eu pegar do vendedor. Eu terei que usá-la até eu atingir os 10 milhões. Xiaolin gostou de desafio. Ok, vamos lá. Uma fruta da aranha? Isso vai ser interessante. Smoothie? Você está bem? Ok agora. Por que não testamos os poderes da fruta? Ai. Xiaolin gostou da vista. E então? O que achou da fruta? Sinceramente horrível. Ainda podemos despertá-la. Ok, vamos lá. Mais tarde. Ok, quero saber. Não tenho tempo para ver minhas habilidades. 10 milhões. Lá vou eu. E aí? E aí? E aí? Não tenho tempo para ver minhas habilidades. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Música 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 Eu consegui Shaoling. Eu obtei os 10 milhões de recompensa. Agora você vai pegar 30 milhões, certo?